Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia. Estou esses dias tomei sumidinha do canal, mas assim, muita coisa pra minha cabeça, muita coisa aparecendo, né? E a gente... Acabei ficando um pouquinho sumida. Pra quem não sabe, eu me chamo Luciana Pompeu, sou a dona desse canal, e... E tô sempre postando alguma coisinha no meu Instagram, né? Ultimamente no meu Instagram eu tô postando mais, que é no Closet Lu Pompeu. E no canal eu também tô postando, eu gosto de postar pelo menos assim, todos os dias era meu plano de postar, mas como eu tô sem muito conteúdo, só se for fazer conteúdo do meu dia a dia mesmo, mas eu acho que vou começar a fazer isso, mais conteúdo do meu dia a dia, porque sobre loja tá meio parado, gente. Tô sem... Tô sem opção, tô sem... Não tô tendo muito pensamento, o que que eu devo fazer, o que eu posso fazer sobre loja, porque... É... Antes de mais nada, vamos conversar um pouco. Hoje o conteúdo vai ser sobre conversar o que que nós vamos fazer, o que que nós devemos assim, o que eu... O que que eu acho que a gente deve fazer, né? Eu acho não. Tenho certeza. Porque muitas pessoas hoje... Hoje em dia tá com as mãos atadas, com os pés atados. E minha Nora vem aqui pra me atrapalhar no meu vídeo. Vem aqui, vem, que fica aparecendo no meu vídeo? Não. Então, gente, a minha Nora que veio aqui trazer meu... Dois reais que ela achou na minha sacolinha, aí acabou me atrapalhando, perguntei pra ela se ela queria aparecer no meu vídeo, né? Ela falou, não. Esse povo não quer aparecer no meu vídeo, fico triste com isso. Porque... Como eu gosto de parecer, eles têm vergonha ainda. Mas deixando na hora que eu ficar aí, famosa, desconhecida... Tá meio longe. Tem que animar um pouquinho, né, gente? Sou meio bestinha. Tem hora, de vez em quando, eu começo a falar coisa com coisa. Igual no meu Instagram. No meu Instagram, eu... Eu lá, eu... Eu me solto mais do que aqui no YouTube. Do que aqui no canal, né? Então, gente, eu vim falar com vocês sobre a respeito que eu tô... Eu tô vendo muita gente... É... Com as mãos atadas, com os braços atados, com tudo atado. Porque nós não sabemos o que fazer. Não sabemos, principalmente pra nós, empreendedores, quem mexe com venda de roupa. Por que roupa? Eu falo assim, roupa, calçado, bolsa. Porque são coisas que hoje, assim, não tá muito... O povo não tá procurando. As clientes não tá à procura disso. E as vendas que, como, assim, roupa pra nós, é... Só vende quando tem festa. Então, as festas tá parado. Ah, os eventos tá parado. Tá tudo parado. Não tá podendo ter por conta do... Não vou falar essa doença feia. Que tá aí se alastrando, né? Que tá afetando o nosso Brasil, igual outros países, né? Mas aí não tem como fazer pra evitar a agromigração. E daí, como parou, não tá tendo festa, pra nós também parou. E tem muitas pessoas que tá reclamando, que não sabem o que fazer. É realmente, assim, o que fazer, o que... Amanhece o dia já preocupada como eu. Eu mesma tenho vezes, assim, tenho noites sem dormir. Tem algum aí que tá me assistindo? Ou algum que também tá igual eu também? Sem dormir, preocupado, o que vai fazer, o que deve fazer? Porque a gente não sabe o que fazer. Liberou agora aí um benefício pros autônomos, os trabalhadores informais, informal. O MEI também, né? Liberou um benefício de 600 reais e até 1.200. Mas quem tem algum benefício do governo não vai receber, que eu fiquei sabendo. Quem tem algum benefício do governo, como um auxílio-doença, alguma coisa no nome, não vai receber. Porque eles veem que a pessoa não precisa. Eu mesma, eu não vou receber. Porque eu tenho um filho que tem 17 anos e ele não mora comigo. Minha mãe, quando eu separei do meu marido, né? Do meu primeiro marido. E é uma história, né? E daí, esse guri ficou com a minha mãe. Ele não quis vir comigo. Ele ficou morando com a minha mãe. E hoje ele tá lá morando há muito tempo. E esse filho meu recebe esse benefício. Como ele é meu filho, tá no meu nome. Eu não vou receber. Então, esse auxílio não vai ser pra mim. Eu não vou receber. Porque eu tenho esse menino que é meu filho, né? Que recebe esse benefício. Mas ele não mora comigo, né? E se eu recebesse 600 reais, já me ajudaria em alguma coisinha. Mas meu valor, meu gasto aqui na minha casa é o... Mas me ajudaria. Mas tá bom. Mas tem outras pessoas que também vão receber. As pessoas que recebem Bolsa Família. As pessoas que recebem... É... Que tem... As pessoas que realmente tem muitos aí que precisam. Precisam mais do que eu ainda. Não é que eu não tô dizendo que eu não preciso. Só Deus sabe. Porque... Eu tava falando com a minha mãe hoje de manhã. Eu liguei pra ela. Falei, mãe, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu tive um pensamento. Desde antes de ontem, tô pensando. Eu vou mudar a minha... Direção. Porque eu trabalho com roupas. Se com roupa não tá vendendo, eu tenho que reinventar. Eu tenho que ver o que eu tenho que fazer. Porque eu não posso ficar... Com as mãos atadas. Eu tenho que ver o que eu tenho que fazer. Pra mim... Não deixar faltar o pão de cada dia na minha mesa. Pra mim não deixar faltar o alimento na minha mesa. Ó, meu neto. Você escutou? O que foi, amor? Vovó tá conversando. Oi! Vem aqui. Falar oi aqui pras meninas. Vem. Vem aqui. Dá oi aqui pras meninas. Vem. Vem aqui, meu amor. Vem aqui. É, meu neto. Ele... Ele... Ele dá uma voltinha por lá pro fundo. Aí ele vem aqui. Eu tô aqui na loja. Mas, gente. Tô na loja, mas não tá vendendo. Tá 90% parado. E... Ah! Deixa eu falar. Tá 90% parado. Então, é isso que eu tô pensando pra vocês. Que as coisas não tá. Então, eu vou fazer o quê? Eu tô analisando o que eu devo fazer. Então, gente. A minha proposta desse vídeo, que eu vim falar pra vocês. Vocês têm que reinventar. Você não tá vendendo roupa? Vamos fazer outra coisa. O que vocês devem fazer? Faz o que tá vendendo agora. Se vocês têm uma motinha em casa. Se vocês têm como trabalhar com lanche. Trabalhar como... Que o que... Vou falar a verdade. O que tá tendo mais aqui na rua da minha casa é delivery. Vira e mexe moto pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então, vamos fazer isso. Vamos reinventar. Ah, mas eu não sei fazer nada. Gente, faça o que você sabe. Se você faz fazer um bolo, faça um bolo pra vender. Se você sabe fazer um lanche, faça um lanche pra vender. Se você faz fazer uma marmita, uma comida, faça. Então, não deixe entrar em causa a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua família. Porque nós sabemos... Nós não sabemos o que vai acontecer se daqui um mês, se daqui dois meses as coisas vão mudar. Por exemplo, eu mesmo não sei. Então, eu mesmo tenho que pegar e fazer o quê? Eu tenho que se reinventar. Eu não adianto eu ficar aqui reclamando pra minha mãe, reclamando pro meu esposo, reclamando pra mim mesmo, que eu tô vendo que vai acabar o meu dinheiro que eu tenho. E eu vou estar mais preocupada ainda e se brincando. Se a gente não morrer com a doença, a gente morre de fome. Porque dinheiro não tá entrando. Pelo menos pra quem trabalha com vendas de roupa. Dinheiro não tá entrando de jeito nenhum. Eu vendi esses dias no crediário. Algumas pessoas pagou e algumas não. Ainda não pagaram. Eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Porque nós todos estamos no mesmo barco. Estamos na mesma situação. Certo? Eu sei que esse vídeo ficou um pouco bagunçado. Mas eu queria explicar pra vocês que não adianta você ficar reclamando. Você tem que agir. Agir. Ah, Lu, mas eu não sei o que fazer. Você tem lá no fundinho. Você tem uma opção que você pode conseguir fazer. Porque agora, o que mais tá saindo são delíveres. Então faz delíveres. Faz... Se trabalha com roupa e não tá saindo as roupas. Inventa o quê? Faz uma comida. Faz um teste. Faz um lanche. Faz porção. Porque eu, assim, hoje em dia... Oi, amor. Só um pouquinho, gente. Oi, gente. Aí, ele aí. Ele que tava gritando do outro lado. Então, é isso aí, gente, que eu vim falar pra vocês. Se reinventa. Pense direito. Se você está com... Ei, tô vendo que eu não consegui terminar meu vídeo. Mas... É isso, gente. É... Vamos orar. Acreditar em Deus. Que tudo vai dar certo. Mas não deixe. Não fica com as mãozinhas atadas. Não fica só reclamando no seu canto. Porque isso não vai adiantar. Não fica só murmurando. Não fica falando pra outras pessoas. Reclamando. Colocando outras pessoas mais pra baixo. Porque também não vai adiantar. Eles não vão resolver seu problema. Faça. Eu falo por mim mesmo. Faça o que vem na sua cabeça. Se é pra você correr atrás. Se é pra você inventa, reinventa. Ah, mas o meu foco é roupa. A roupa agora não tá dando nada. Não tá dando porque as pessoas não vão parar de comer pra comprar roupa. É difícil. Mas eles, alguns ainda vendem. Mas a 90% tá parado, gente. Não adianta. Ô, meu Deus. Não adianta. E vamos aí. Faça o que dá. O que você pensar. Vamos mexer com marmita. Vamos mexer com comida. Vamos mexer com açaí. Reinventa. Faça delivery. Venda. Venda. Nem que for um pouquinho. Mas pelo menos pra livrar. Sua. Seu alimento. Pagar algumas continhas suas. Pra não deixar você mais preocupada. Correu, gente. Já foi embora. Já foi. Ele veio aqui, mas ele não aguenta ficar muito. Ele vem aqui. Ele dá um oi aqui. Vaza. E começa a reclamar. E é isso aí, minha gente. Se esse vídeo ajudou vocês. Dá um like aí. Se vocês acharam meio misturado. Mas foi meio misturado mesmo. Mas é um vídeo caseiro. É um vídeo que eu quero passar pra vocês. Que vão correr atrás. Que tudo isso vai passar. E não fique só reclamando. Vamos botar. Regaçar as mangas. E trabalhar. E trabalhar.